Entramos em outubro, bora mudar todos os produtos do box? Rotina capilar do mês de outubro. Oi meus amores, tudo bom com vocês? Pra quem tá chegando por aqui e agora ainda não me conhece, eu sou a Márcia Salles, sejam todos bem-vindos. Eu já tenho feito isso, vai fazer quase um ano essa rotina capilar, foi um vídeo que eu fiz despretencioso e no fim vocês gostaram bastante, todo mês vocês me cobram, cadê sua rotina desse mês? E eu vou mudando a rotina de acordo com a necessidade do meu cabelo, vou fazer descoloração? É uma rotina, pós descoloração? É outra rotina, manutenção de tratamento? É uma, cabelo muito ressecado, cabelo poroso, cabelo áspero, cabelo que pesa? Pois é, eu já estou indo para o terceiro mês de cabelo que pesa com tudo. Gente, olha, meu cabelo tá aqui só lavado com shampoo e condicionador e mesmo assim eu sinto ele levemente pesado, não é aquele cabelo que tá solto com movimento, né? É um cabelo que tá pesando à toa. Como é que você faz o seu cronograma? Porque a gente tem que fazer nutrição, hidratação, reconstrução, né? Intercalar aí toda semana. Eu nunca segui a risca essa bela de cronograma, tá? Porque cada cabelo é um cabelo, cada cabelo tem uma necessidade, tem uma estrutura, passou por um, passa por química, vai pra piscina, vai pra praia, pega sol, faz muita escova, muita chapinha. Então, tudo isso interfere na necessidade do cabelo e o meu, como quase eu não tenho retocado minhas luzes, eu só tenho retocado o topo. Aqui embaixo já faz meses que eu não coloco uma química. Meu cabelo tá saudável e não tá aceitando quase tratamento, tipo assim, máscaras, tá? Shampoo e condicionador também, às vezes ele pesa, então eu tenho usado muito shampoo detox com condicionador de alguma linha. Uso às vezes as duplinhas, mas shampoo detox com condicionador é o que tá deixando meu cabelo mais bonito, mais sedoso, mais solto. Mês passado eu coloquei uma máscara, esse mês eu não coloquei nenhuma, tá? Mas lembrando que eu tenho vários produtos pra testar aqui pra vocês, então as máscaras, os tratamentos mais potentes que eu vou usar esse mês, são produtos que eu vou trazer de resenha pra vocês, porque eu tenho que testar uma, duas vezes cada um deles e no fim, o mês passado eu acabei nem usando aquela única máscara, tá? Então, seu cabelo tá pesando, não tenha medo de ficar sem tratar seu cabelo com máscara, porque shampoo e condicionador também trata, tá? Não tem problema algum. Eu geralmente faço um tratamento na semana, pra vocês verem, antigamente eu fazia três a quatro tratamentos na semana e meu cabelo ficava maravilhoso, hoje em dia ele não tá aceitando. Então, você tem que prestar atenção no que seu cabelo tá pedindo. Ah, eu fiz isso, deu bom, eu fiz isso, deu ruim. Para com aquilo, fica naquilo. Ah, mas agora isso não tá dando bom. Volta praquilo. Então, seu cabelo que manda no que você vai fazer. Então, bora lá trocar todos os produtos do box. E com isso, a gente acaba usando produtos esquecidos, que estão prestes a vencer, que tá quase acabando, né? Que a gente nem lembrava que tinha. Eu garanto que você deve ter aí no fundinho do seu armário um produto maravilhoso pra você usar. Vai lá, tira pra usar esse mês. Então, se você tá gostando desse tipo de vídeo, aproveita, fica por aqui, já se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma dica. Se ao final do vídeo você gostar, deixa seu like. Bora pra essa minha listinha de shampoo e condicionador do mês de outubro? Bora começando por uma duplinha de shampoo e condicionador detox que tava esquecido no fundo do meu armário, lá de fora do quartinho. Gente, há muito tempo que eu não uso. Inclusive, eu acho que a embalagem até mudou, que é o detox capilar da Treceme, tá? Aqui é shampoo e condicionador. Na época, eu comprei num kit promocional e ele vence em fevereiro. O condicionador tá na metade e o shampoo também tá mais ou menos por aqui, tá? Então, esse mês eu vou usar esse aqui. E olha, é um shampoo e condicionador tão bom. Eu não sei por que que eu deixei ele esquecido lá. Nossa, o cheiro é delicioso. É um cheiro herbal, cheiro de limpeza, cheiro de planta, sabe? Muito gostoso. O shampoo, ele faz uma limpeza boa, sem ressecar o cabelo. Aquela limpeza que o cabelo fica soltinho, levinho, sabe? E pronto pra receber o tratamento. O condicionador dá conta do recado, deixa o cabelo macio, sedoso. Que cheirinho gostoso que essa linha tem. Eu não sei se mudou alguma coisa na composição da versão nova, tá? A embalagem tá diferente, eu não sei se a composição também. Esse mês eu vou usar bastante essa duplinha. Eu preciso acabar com ele. Preciso acabar com ele antes do vencimento, tá? Embora que mesmo depois que vença, se não mudar textura, não mudar cheiro, não mudar cor, gente, dá pra usar aí nos três a quatro meses o produto vencido, tá bom? Olha só o que ele tem de ativos na composição. Glicerina, extrato de chá verde, proteína do trigo e extrato de gengibre. Então, é uma boa opção pro dia a dia. Dá pra usar duas, três vezes na semana. Não tenha medo de shampoo detox, tá? Não é igual um shampoo anti-resíduo. Ele faz uma limpeza um pouco melhor que um shampoo comum, mas não tão agressiva quanto um anti-resíduo. Segunda escolha é esse shampoo e condicionador Palmolive Neutro, que é uma limpeza balanceada, tá? Eu gosto dele porque ele é um shampoo que não agrega muito tratamento pro cabelo. Apesar de todos os produtos da Palmolive terem a queratina, eu nunca senti o efeito dela no meu cabelo em nenhuma linha. Ela deve estar em baixa concentração, que não faz efeito de reconstrução. E esse aqui é um shampoo e condicionador bom pra aquele dia que só quer limpeza e condicionamento, tá? Pra cabelos que estão pesando, pra dar uma folga em tratamento, super funciona, porque realmente ele só vai ter extratos naturais de capim-limão, de limão, de ervas, que vão te trazer aí uma higienização boa pro cabelo. Ele é quase um detox, tá? Eu diria que ele é quase um shampoo e condicionador detox, que é aquela limpeza com ativos naturais. E eu gosto bastante dessa duplinha, porque justamente por isso, quando o cabelo tá bem chatinho, cheirinho herbal, cheirinho de limão, muito chatinho, que tudo tá pesando, eu venho com essa duplinha aqui e o cabelo fica soltinho, levinho, parece que eu fiz até um tratamento. Não adianta insistir em um cabelo que tá pesando com tudo em produtos muito potentes, tá? Porque o cabelo vai ficar feio, vai ficar feio. Você vai intercalando, vai testando e uma hora que ele aceitar, aí você faz um tratamento. Aí dá uma pausa aí de uma semana, faz outro tratamento. A menos que o seu cabelo esteja extremamente danificado, aí mesmo pesando, você precisa investir nos tratamentos, tá? O cabelo não vai ficar bonito, mas vai ficar saudável a longo prazo. Então, pro dia a dia, shampoo e condicionador, que só vai trazer aí uma limpeza e condicionamento, esse palmo livre e neutro, limpeza balanceada. Lógico que teria que ter um da dona Monange, que é meu xodózinho de marca baratinho. Esse aqui é o Boost Crescimento, tá? É uma linha que eu gostei bastante, porque o shampoo é aquele shampoo que faz uma limpeza, boa, mas sem ressecar, mas também sem pesar o cabelo. E o condicionador te traz aí um resultado muito emoliente, muito sedoso pro cabelo. E essa linha tem como ativos vinagre de maçã, argila verde, o alecrim. É uma linha bem voltada pra uma boa limpeza de couro cabeludo. E contém também a babosa, que é o ativo que vai te trazer aí hidratação e um pouco de reparação. Porque a babosa contém muitos aminoácidos na composição. E essa duplinha aqui deixa meu cabelo solto, volumoso, bonito, sedoso. É bem diferente das outras linhas da Monange, que traz um pouco mais de peso. Porque algumas linhas da Monange tem 6, 7 óleos na composição. Essa não. Então, foi por isso que eu escolhi pra esse mês, esse Monange Boost Crescimento. Porque é um shampoo que vai fazer uma limpeza boa, é bom pra quem tem couro cabelo doleoso também, tá? Mas não resseca o cabelo. E o condicionador vai te trazer emolinha, seu condicionamento, a maciez. Seu cabelo precisa pra ficar sedoso, ficar bonito. Então, é uma duplinha maravilhosa. O cheiro é aquele cheiro típico da Monange, aquele cheiro frutado gostoso que eu adoro. Gente, com Monange nunca tem erro, tá? Linha baratinha pro dia a dia, eu gosto bastante. Mas você não vai ter nenhum shampoo condicionador que traga um pouco de tratamento a mais? Então, eu escolhi esse aqui da Pantene, que é o Pantene Queratina. Preenche e brinda, tá? Eu já tô no meu segundo frasquinho do condicionador, não consegui achar o condicionador grande. Aí eu comprei outro pequeno, porque eu amo essa linha. Eu sinto que mesmo só usando shampoo e condicionador, ele me traz um tratamento bem bacana pro cabelo. Eu diria que é uma hidro-reparação, mas não daquelas que deixam o cabelo rígido, deixam o cabelo grosso. Muito pelo contrário, o cabelo fica com cara de cabelo tratado. E nesse momento, é o máximo que meu cabelo tá pedindo, tá gente? Como eu falei, ele não tá aceitando tratamentos mais potentes. Então, um shampoo e condicionador com uma composição boa, já resolve o meu problema. O shampoo é bem cremoso, faz uma limpeza boa, não resseca o cabelo. E esse condicionador, eu acho que ele é igualzinho a máscara, porque ele me traz um resultado muito bonito pro cabelo. Um cabelo sedoso, um cabelo macio, um cabelo domado, um cabelo com movimento, mas ao mesmo tempo sem ficar fuazento, né? E o cheiro dessa linha, gente, é espetacular. É um cheirinho bem frutado, bem cítrico e que gruda no cabelo até a próxima lavagem, tá? E os ativos dessa linha são bem básicos, é o Panthenol, que traz hidratação, e a queratina hidrolisada. Além daquele complexo de provitamina B5, que é um componente exclusivo da Pantene, que tem aí vários ativos no meio, que te trazem reparação pro cabelo. Shopping condicionador com um tratamento um pouquinho melhor, eu vou usar esse daqui, que é o queratina da Pantene. Gente, amo de paixão, eu quero comprar o condicionador do Frasco Grande, porque isso aqui não dá pra nada pra mim. E meu último shampoo e condicionador escolhido pro mês de outubro, eu coloquei esse da Ox também, gente. Tava esquecido lá no fundo do armário, é muito bom. Eu acho que a Ox tem uma linha maravilhosa, eu já uso há anos e anos e anos a marca Ox. Agora ela veio, né, de novo aqui pro auge com alguns lançamentos, né, que bombaram lá no TikTok. Essa aqui é a linha Colágeno, que é pra cabelos tanificados e porosos, tá? E eu diria que o condicionador traz o efeito de uma máscara. O shampoo não agride o cabelo, faz uma limpeza boa, o cabelo já sai meio até que pesadinho com esse shampoo, tá? Eu diria que a duplinha que vai me trazer mais peso esse mês vai ser essa aqui. E o condicionador, ele sozinho dá conta do recado, traz maciez, traz emoliência, o cabelo fica bonito, eu sinto tratamento, eu sinto uma nutrição reparadora com essa duplinha, tá? O cheiro dessa linha é muito gostoso, eu adoro... Ai, gente, é muito gostoso, é uma adocicada, amendoado. Eu adoro produtos que vêm em bisnaguinha, porque além de ocupar menos espaço, você coloca assim, uma atrás da outra na prateleira, o produto tá sempre pronto pra sair. E quando tá acabando, você vem aqui, ó, corta, ainda dá pra fazer a limpa lá dentro do potinho. E olha só o que essa linha da Oxi-Colágeno tem de ativos. Óleo de abicínia, ácido lático, óleo de girassol, glicerina, óleo de abacate, várias proteínas vegetais e um aminoácido. Então, como eu falei, é uma nutri-reparação. Então, eu tenho aqui coisinhas hidratantes e uma nutri-reparação, que é pra esse mês suficiente pro meu cabelo. E bobear, vai até pesar. Eu vou acabar usando o condicionador com o shampoozinho Detox, viu? Eu tenho quase certeza. E lembrando que eu sempre vou deixar o quê? Detox no meu banheiro, o Detox de Carol, o anti-resíduo da Left. E esse Detox também da Scala, que eu amo de paixão, já tá na metade. Muito bom pra dias que eu senti que meu cabelo realmente não tá aguentando. Meu cabelo tá muito pesado. Eu venho com ele e escolho um desses condicionadores aqui que eu separei. E pronto, o cabelo fica maravilhoso, tá? Então, gente, se você tá com seu cabelo pesando, não insista em dar tratamentos pra ele. Dá um descanso pra ele, não insista. Mesmo que ele esteja muito danificado, não adianta você entupir de tratamento. Se você não limpa seu cabelo direito, gente. Às vezes ele tá pesando porque você tá usando shampoo potente de tratamento, máscara potente de tratamento. Shampoo potente, máscara potente. Faz diferente. Quando você for usar uma máscara potente, usa um shampoo Detox. Usa um shampoo anti-resíduo. Gente, shampoo anti-resíduo não estraga cabelo. Ele vai tirar tudo aquilo que tá grudado no seu fio, que tá ali, ó, tampando as cutículas. Porque o seu cabelo acaba não absorvendo os tratamentos. Então, eu não tô fazendo tratamentos potentes, mas mesmo assim meu cabelo tá pesado. É fase, gente. É fase. Às vezes o cabelo muda, né? Um cabelo tá mais saudável, então ele não tá querendo o tratamento. Então, aprenda a ler o que seu cabelo fala. Ai, eu tô lavando, mas nada tá segurando. Ele tá ficando ácido. Porosidade. Ai, meu cabelo tá foazento muito leve. Faz nutrição. Ai, meu cabelo tá rígido, tá duro. Excesso de reconstrução. Venha com algo mais amoliente. Meu cabelo tá pesando, tá ficando feio. Boa limpeza. Diminui um pouco os tratamentos. Aprenda a entender o que seu cabelo pede, tá? Bom, e se você estiver fazendo essa rotina capilar de trocar todos os meses os produtos do seu box, ou então tá sempre ali buscando produtos esquecidos, deixa embaixo nos comentários se tá dando certo pra você. Já acabou com alguma máscara, algum shampoo e condicionador? Me conta, tá? Então, é isso, meus amores. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, não se esqueçam do quê? De deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma dica. Beijos no coração. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, fui.